MÚSICA 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 Tem que jogar o vaso em um químico, oi, meu lugar é só a missão A vida rola pela cidade, maravilhosa, oi da felicidade Mas doido um vasinho, vai ter mais um cinturante A vida me abençoe, eu subo nesse papadinho Foi Deus que deu você pra mim A vida me abençoe, eu subo nesse papadinho